Para, 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 antes de começar o vídeo, mano, não esquece de passar aí na descrição, me seguir nas redes sociais e deixar o like, galera, que deu um trabalho, pensa num cara que as três horas da manhã tava fazendo isso com dor de cabeça, galera, isso mesmo, eu tava fazendo esse trailer, deu trabalho, mas é isso aí, quero agradecer aos outros, humanos aí que ajudaram a fazer o trailer, não esquece de passar na descrição, me seguir nas redes sociais que é muito importante, porque lá, galera, teve cenas desse trailer que não vai ter aqui, que teve lá no Instagram, no Stories, então me segue no Instagram que vai ser muito top, beleza? Então, bora lá e agora fique com o trailer, moleque! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!